Cara, teve uma hora que a gente tava falando sobre timidez, e eu já tava conversando com dois esses dias sobre isso, né, que às vezes eu sinto uma timidez de, às vezes, falar até com garçom, sabe, coisas básicas, assim, coisas simples, e eu sei que muita gente passa por isso também. Como é que você enxerga essa questão, e se isso é timidez mesmo ou é outra coisa? Porque tem pessoas mais tímidas, né, mas eu não me considero assim, só que eu tenho uma trava, às vezes, pra falar com pessoas. Eu acho que a timidez, a autoconfiança e a autoestima, elas andam juntas, sabe, é impossível existir uma autoconfiança alta sem uma autoestima alta e vice-versa, e a timidez, ela é um combo de muitos fatores de construção, muitos, cara, você vê como que é curioso, o fato de eu jogar bola quando criança, tornou de mim uma espécie de liderança no time, eu era o capitão do time e tudo mais. Então, jogou-se sobre mim uma responsabilidade de liderar uma equipe, liderar uma galera. Então, eu tinha aquela responsabilidade de liderar e também aquela autoconfiança, aquela confiança que foi dada em mim pelo treinador, de falar, ó, isso aqui é responsabilidade sua, você tem que lidar com o time, você tem que organizar dentro de quadra, quem manda é você. Então, a confiança que foi depositada em mim gerou autoconfiança, entende? Essa autoconfiança, eu olhava pra braçadeira, que é tipo, pros jogadores de futebol é um negócio importante, é como se fosse a camisa 10. Eu olhava e eu me sentia poderoso com aquele objeto no meu braço e aquilo me dava autoestima. E eu fui crescendo com essa responsabilidade de liderar uma equipe, liderar e também, cara, o que é muito louco, a plateia quando tá te olhando num jogo, é muita gente te olhando, é muita gente julgando os seus passos, julgando suas jogadas, julgando sua inteligência. E uma vez que você vive experiências boas tomando decisões que são acertadas e pessoas pagando pau pras suas decisões acertadas, é natural que você fique muito autoconfiante. Eu tive sorte de jogar em times bons quando eu era criança, e como os times eram bons, era muito mais comum a gente ganhar do que a gente perder. Volta muito pela experiência que você falou, né? Muito pela experiência. É difícil você ter autoestima sem você ter colocado à prova do que você realmente é capaz, né, cara? É exatamente isso, cara. Uma vez que você não viveu experiências que colocaram à prova o que você sabe, ou o que você quer mostrar pro mundo, é natural que você seja tímido mesmo. Seja tímido, seja inseguro e não tenha autoconfiança. É natural. Agora, se você pegar essa situação o contrário dela, é natural que você seja seguro, autoconfiança. Vamos comigo, vamos ver como que o nosso passado tá totalmente associado com o nosso presente, né? Tipo, nós somos crianças esticadas. A gente não é adulto. A gente é uma criança que esticou. Algumas decisões que eu tomei, por exemplo, jogando bola. Uma final em que eu decidi jogar pro lateral direito em vez do esquerdo, numa decisão em que todo mundo queria que eu jogasse praquele, pra cá e não pra cá. E eu joguei. Deu certo. O time fez o gol da final. E a gente foi campeão. O que que eu escutei nesse dia? Guaraná, você é um retardado. Mas funciona. Parabéns por ter quebrado a jogada. E graças a essa quebrada de jogada, a gente foi campeão. O que que eu aprendi naquela situação? Que eu posso confiar na minha intuição. Que apesar de toda a sociedade falar pra eu tocar pro ala direito e eu tocar pro ala esquerdo, a minha decisão, a minha intuição pode funcionar, pode dar certo. Esse acontecimento mostrou pra mim o que? Guilherme, pode fazer vídeo pra internet, ainda que todo mundo fale pra você não fazer. Entendo. E se aquilo tivesse dado merda, talvez você não teria a confiança. Provavelmente teria fodido minha vida. E aí, tipo, a partir do momento que eu ousei, fiz uma coisa mais ousada, não deu certo, o que que eu vou aprender com aquela situação? Ouça a sociedade. Ouça o que as pessoas falam, que aí você não vai ser julgado, não vai ser humilhado, não vai ter sobre você o peso de uma responsabilidade, de uma coisa que você poderia ter ouvido e já era. Então, é um acontecimento, ou alguns acontecimentos, que podem mudar completamente a sua dinâmica e a sua percepção sobre você mesmo. Entendeu? Cara. Só que a questão é muito do que você falou, de que se colocar nas situações, né? Se coloca. Tipo, falando um pouco sobre a minha perspectiva agora, porque fica mais didático, né? Eu saí de casa cedo, eu saí de casa com 14 anos de idade. E eu fui estudar num colégio que ficava 200km de casa. E não tinha nenhum ônibus, e nós também não tínhamos dinheiro pra ir de ônibus pra esse colégio. O que me restava era colocar a minha mala na beira do acostamento da rodovia, ficar pedindo carona. Eu ficava fazendo assim, ficava fazendo assim, ficava gritando, pelo amor de Deus, me leve, tal, tal, tal. E aí, o cara parava, ô, você vai pra onde? Eu descobria na hora. Eu entrava dentro do carro, depois eu descobria pra onde que o cara tava indo. E eu pegava, em média, em média, de 8 a 12 caronas pra chegar no colégio, de 8 a 12 caronas pra voltar. E nisso, durante 3 anos, 3 anos, todo final de semana. Então, eu peguei, em média, de 1.000 a 1.400, 1.500 caronas na minha vida, na minha juventude. Vamos fazer conta rápida. De 10 caronas que eu pegava no dia, quantos nãos eu levava? Quantos carros passavam por mim e faziam assim? Não olhavam pra minha cara. Faziam assim, fingindo que tava cheio, não tinha ninguém dentro do carro. Um cara assim. Quantos caras faziam assim, falando que ia virar, ia virar bosta, ia embora? Quantos nãos eu não recebia por dia, mano? Por dia. Depender da cidade, tem uma cidade na região chamada Paranavaí. Eu cheguei a contar mais de 200 carros passando por mim pra um parar. É 200 não, pra um sim. E aí, eu aprendi a lidar com a rejeição de uma maneira muito simples. Tipo, foda-se se você não vai me dar carona. Alguém vai dar essa carona, mano. Eu consegui me formar. Eu consegui ir e voltar aos 3 anos. Se você não der carona, alguém vai dar carona. Eu naturalizei a rejeição de uma maneira muito simples. E cara, é chato ser rejeitado. É chato. Você é uma criança de 15 anos de idade, na beira de um acostamento de uma rodovia. Pedindo, pelo amor de Deus, pro cara te dar carona. E esse cara não olhar na sua cara, dói, mano. Dói. A gente tem medo de ser rejeitado, né? Total. Medo. Acho que é um caminhão de coisa, né? A rejeição, ela movimenta demais. Mas por que, né? Assim, se você analisar brutamente o que é uma rejeição, é só um não. Não é nada demais. Não é, cara. Sua vida não tá acabando. Sabe por que que não é? Porque os nossos antepassados e o lugar que o nosso cérebro foi desenvolvido como homo sapiens foram em tribos muito pequenas. 50, 60, 70 pessoas ali na tribo. Uma liderava, as outras obedeciam, tinha aquelas tribos, tinha, sei lá, as menininhas pra você paquerar e tentar se relacionar. Como eram tribos muito pequenas, uma vez que você fosse rejeitado pela tribo, você se fudeu. Você morre. Porque você não tem acesso à comida, a sexo, a segurança e, enfim, a sociabilidade. Faz sentido. A gente tem medo da rejeição porque a gente não pode ser rejeitado dentro de tribos pequenas. Só que a humanidade desenvolveu pra caralho e o cérebro biológico não acompanhou essa mudança. É, e grande parte dos nossos problemas é por causa disso, né? Exatamente. Porque a gente quer sempre o hambúrguer e... É, na sua cabeça, na sua cabeça, você sempre vai viver numa bolha de acreditar que tá todo mundo te julgando o tempo todo e que você não pode errar, você não pode perder a validação dessa galera. Então, a rejeição, quando você vive numa sociedade do tamanho de São Paulo, é mais fácil de adquirir. Porque, tipo, tá bom, mano, tem outras milhares de opções aqui. Quando você vive numa tribo pequena, numa cidade pequena, a rejeição, ela dói, machuca muito mais e ela te desperta muito mais medo. Por isso que, dentro da internet, quem que produz conteúdo? Gente que mora em cidade grande. Se todo mundo tem acesso à internet hoje... Faz sentido. Por que os produtores de conteúdo estão tudo em cidade grande? Porque eles entenderam que tá tudo bem se rejeitaram. Tem muitas outras opções. Gente que mora em cidade pequena não produz conteúdo pra internet por motivos óbvios. Eles têm medo da cidade julgar eles. Meia dúzia vai falar assim, ah, o youtuber lá... E vai zoar mesmo. Vai zoar. É tribo, caralho. Vai fazer o quê? As pessoas falam de pessoas o tempo todo. Isso é da nossa natureza julgadora, né? Natureza seletiva, julgadora, pau no cu. Mas... É, é. O ser humano, ele é pau no cu de alguma forma, né? Então, é... Quando eu recebi esse caminhão de não, eu fui me habituando. De 1.500 caronas que eu recebi... Vamos fazer uma conta superficial. 1.500. Era 50 carros pra um me dar carona. Multiplica 50 vezes 1.500. Eu tomei 75 mil nãos, mano. 75 mil carros passaram por mim e não olharam na minha cara ou falaram não pra mim. Então, eu me acostumei com a rejeição dos 15 aos 18 anos de idade. Quando eu saí desse lugar, eu sempre fui muito doidinho. Tipo, de ir pra festa e paquerar menina e chegar nas meninas e tudo mais. Quando eu chegava numa menina e eu percebia que o fora dela não acontecia nada na minha vida. Tipo, eu não machucava o meu braço. Eu não... Não acontecia nada comigo porque ela não me deu um fora. Eu comecei a levar muito fora. Tipo, eu fiquei foda-se num nível muito alto. Tipo, ah, mano. Vou lá. Gostei dela, vou lá falar com ela. E eu ia. Isso é um novão. Eu já... Já era simples pra mim fazer isso, sabe? Por que que eu tenho confiança pra subir num palco pra dar palestra? Por que que eu tenho confiança pra vir no podcast? Porque é um risco, né? A gente vai ficar duas horas falando aqui. A chance de eu falar uma merda, a galera cortar e fuder minha vida é grande. É um risco a gente estar aqui. Por que que eu tenho... Porque eu fui muito rejeitado já. Tipo, muito rejeitado. Mano, eu já pisei em colégio e pedi, pelo amor de Deus, pra trabalhar de graça. Por favor. Eu sei dar aula. Eu sou bom nisso. Eu trabalho de graça. Eu só quero, tipo, me dar uma turma pra eu dar aula. Ô, Guilherme, a gente vai ver e te liga qualquer coisa, beleza? Humilhação. Sabe? Já trabalhei como carteiro de correio. Já fiz muita coisa, mano. Então, foi uma preparação psicológica muito grande em me acostumar com a rejeição. E a timidez é isso, mano. Você sabia que até a nossa altura fala sobre a nossa autoconfiança, né? Faz sentido. Hum. Eu parei de crescer com 15 anos, mano. Eu também. Você também? Sério? Então. Tipo, até os 15, a minha autoestima era maravilhosa em relação à altura. Porque eu tinha altura de todo mundo. Entende? Aí, depois que eu fui descobrindo. Caralho, mano. Eu vou ficar pequeno? E aí, tipo, eu fiquei baixo. E não tem como negar que a nossa altura também fala sobre a nossa autoestima, autoconfiança. Porque essa nós é puxar ferro pra caralho. Pra ver se, pelo menos pesado, a gente fica. Entendeu? Mas é muita coisa. É a grana. É a questão familiar. É a questão das experiências que você já viveu. A timidez, mano, é um caminhão de coisa e acontecimentos e situações pra você perder a timidez, pra você desenvolver ela, sabe? Então, não é algo que dá pra aprender a não ser tímido, né? Você tem que pôr em prática. Tem que viver, né, cara? Tem que viver, mano. Tipo... Eu queria tanto que tivesse um livro aqui, ó. Como não ser tímido. Como não ser tímido. Como perder a timidez, né? É o que mais tem. Mano, eu posso escrever livro, vender e vende muito e eu posso ficar muito rico. Só que não vou ser sincero, mano. Se fosse pra eu falar pra mim assim, Gui, como perder a timidez falando em podcast? Vai, o máximo de podcast possível. Pior que é, né? É isso. É isso. Pra tudo, mano. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.